Eu logo vi ela, já não sei o que aconteceu, acho que eu me apaixonei No teu peitão, no cabelão, naquela bunda empinadinha Mas que tensão, que foda novinha Toma, 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 toma Vara vai, aguenta caladinha Eu tô gamado, vai novinha Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Eu tô gamado, I love you, vagina Eu tô gamado, I love you, vagina I love you, vagina É pistolada, só travada, no cozinho das cadela Eu vou com força, só com o sol na tcheca Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Eu tô gamado, I love you, vagina Eu tô gamado, I love you, vagina Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Eu tô gamado, I love you, vagina I love you, vagina É pistolada, só travada, no cozinho das cadela Eu vou com força, só com o sol na tcheca Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Eu tô gamado, I love you, vagina Eu tô gamado, I love you, vagina Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Toma, 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 vara vai, aguenta caladinha Toma, toma, vara vai, aguenta caladinha Toma, toma, vara vai, aguenta caladinha